Olá, eu sou o Coronel Marco Antônio e estamos começando o programa Comandando Fogão. No programa de hoje eu vou fazer um prato tradicional da cozinha brasileira, que é o estrogonofe de carne. Para isso eu vou usar o filé mignon já cortado em cubos, eu vou temperar um pouco aqui com sal. Depois eu vou colocar pouco sal para essa quantidade de carne, aqui tem o equivalente a 1 kg de filé mignon. Então eu vou colocar o sal, colocar a pimenta-do-reino e depois nós vamos grelhar essa carne. Vamos dar uma mexida aqui, já é bem marcante o cheiro da pimenta-do-reino. Como vão ter outros temperos, então nós vamos deixar essa carne aqui descansando um pouquinho. Enquanto isso nós vamos fazer, já adiantar aqui o arroz, porque o molho do estrogonofe nós vamos fazer no segundo bloco. Então aqui no nosso arroz, nós vamos aquecer um pouco essa panela, vamos cortar a cebola. Às vezes eu trago a cebola já picada e às vezes eu corto no programa, que é inclusive para os nossos telespectadores, as donas de casa, os donos de casa perceberem como que a gente corta a cebola em cubinho. Então a gente já pré-aquece a panela, colocamos o azeite. Eu já também cortei aqui o alho em cubinho bem pequenininho. O utensílio de cozinha aqui que é prático para pegar aqui o que já está cortado. Vamos colocar também. Cozinha tem que ser prática. O dia a dia da cozinha tem que fazer com que nós estejamos sempre ativos, sempre práticos no dia a dia. Vamos mexer aqui o alho e a cebola com azeite. Hoje nós vamos fazer um arroz diferente. Eu costumo fazer o arroz com a folha de louro, que já ficou até tradicional. Inclusive, já pessoas já me pararam e falaram assim, ah, você faz o programa. Quero mandar um abraço para o Maurício e deve estar nos assistindo. E o Maurício foi um dos que falou, olha, eu vi lá aquela dica da folha de louro no arroz. Realmente fica uma delícia. Hoje nós vamos fazer o arroz tradicional, que toda dona de casa aí costuma fazer. Que é o arroz com o azeite ou o óleo. Vamos dar uma aquecida na água. Sempre lembrando que quando vocês forem misturar o arroz com o azeite, é importante que a água esteja aquecida, porque senão vai dar um choque no arroz. E aquele arroz soltinho, que é tradicional da gente já, ele vai ficar, ele pode ficar papa. Tem gente que gosta do arroz mais molhado, mais papa. O meu sogro mesmo, meu sogro é um do que gosta, gosta do arroz papa. O arroz bem molhadinho. Vamos colocar aqui o sal. O sal eu costumo colocar e eu vou medir o sal depois. Quando já coloquei a água, já está frito o arroz naquele azeite. Aí é que eu vou regular o sal. Para não colocar muito sal, porque nós temos que estar sempre atento. Inclusive, o nosso canal 24, traz a campanha do Eu Sou 12 por 8. E a gente deve estar sempre preocupado com isso, com a nossa pressão arterial. Vamos colocar aqui a água. Todo cuidado na cozinha é pouco. Temos que ter muito cuidado na cozinha. Nós estamos mexendo com o fogo, com a quentura do fogo, água quente. Então, nós temos que ter sempre muito cuidado. O sal que eu uso é o sal marinho. Que é um sal que não é tão processado, que não é um sal tão industrializado. É um sal com menos teor de sódio. Então, é importante também para essa manutenção da nossa pressão arterial. Vamos tapar aqui um pouquinho a panela. E agora nós vamos começar aqui a fazer o nosso estrogonofe. Uma frigideira. Já também vamos pré-aquecê-la. Para depois colocar a manteiga. Vamos aqui dar uma derretida na manteiga. Eu trabalho com a manteiga mesmo. A manteiga pura. E aqui nós vamos agora grelhar o nosso filé mignon. De pouco em pouco, para que não junte água. Vai juntar água, vai ficar ruim. Tem que grelhar de pouco em pouco para a gente grelha e reserva. Grelha e reserva. Depois tem todo um outro processo. Aqui nós vamos grelhando aos poucos. que é justamente... E qual a dica? Não... Não ficar mexendo a carne. Não mexer muito a carne. Deixa grelhar. Tira. Coloca outra. Deixa. Vai tirando até terminar toda essa porção de carne que nós temos. Aqui vai... Vai levando um tempinho. E também nós vamos aproveitar e já vamos começar a preparar o nosso molho do estrogonofe. Porque agora nós vamos começar a fazer o nosso molho do estrogonofe. porque é uma série de ingredientes que nós vamos colocando. Pode ver que a carne vai... Vai grelhando. Vai pegando... Já vai liberando também essa mistura da manteiga com o tempero da carne. Vai dando um perfume muito gostoso nesse grelhado aqui. Nós vamos... Pegar essa... Sempre com cuidado. Por quê? Porque a gordura está quente. E eu... E eu vou bater sempre nisso. Viu, pessoal? Muito cuidado na questão da cozinha. Estou usando filé mignon. Mas a dona de casa, o dono de casa, ele pode usar a carne... A carne que ele quiser usar. Contra... Contra filé, colchão mole, alcatra... Eu prefiro o filé mignon. É um pouquinho mais caro. Mas... Fica muito mais gostoso. Mas fica a critério de quem está fazendo. Vamos tirar aqui mais... Essa porção. E depois tem um segredinho aí que nós vamos mostrar para os nossos telespectadores. Mais para frente, nós vamos guardar essa frigideira aqui com essa gordura. Para mostrar uma técnica aí que é usada do flambar. Mas aí, mais para frente, nós vamos estar mostrando. Aqui nós vamos colocar... O molho de tomate. Vamos dar uma mexida aqui. Vamos colocar o ketchup. Esse é o... É o tradicional... Tradicional... Estrogonofe. Um là... Vou colocar a mostarda. few missed The Oxford The Zone ear... If we slice a bowl... Um colo de ingles. E 천 wafer... aos lados. Os crosso iletãs e os maisons. Então vamos formar uma calcação... E awhat... Eu vou colocar aqui, que dá um sabor fantástico no nosso estrogonofe, é a páprica doce. Eu vou colocar uma colher de chá de páprica doce. Dá um gosto muito, muito saboroso o uso da páprica. Colocar no fogo um pouco mais baixo, vamos dar uma mexida aqui na nossa carne. E nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Enquanto nós estamos grelhando o filé, estamos preparando o molho, está fazendo o nosso arroz. Nós vamos ao nosso brinque comercial e já voltamos. Use sua voz. Seja 12 por 8 e passe essa mensagem adiante. As larvas do mosquito da dengue tem quatro estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de cinco dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Bom, voltando do nosso intervalo. Então nós estamos com o molho aqui que está reduzindo. O arroz aqui, ele está quase, quase pronto. Nosso arroz está... Colocar mais um pouquinho de água para aquele cozimento final. Tampar a panela, colocar no mínimo e deixar agora para o cozimento final. A nossa carne aqui, durante o intervalo, ficou grelhando. Vamos tirar aqui mais uma porção do nosso filé. E é um prato muito saboroso, o estrogonofe. A molecada aí gosta muito do estrogonofe. Primeiro por causa da carne. Segundo, por causa do complemento dele que é a batata palha. Vamos usar aqui a... A troca de... Lembrando que o nosso programa, ele vai às terças e quintas-feiras, às nove e meia da manhã, na nossa ItuTV, canal 24 da NET. Ele é reprisado, depois, na grade de programação. E a gente tem tido, como eu disse, a gente tem tido um retorno muito positivo das pessoas. Dizendo que está vendo o programa, que está assistindo, que não sabia que cozinhar era tão fácil. E pegando as dicas, o limão para tirar o cheiro do alho, a folha de louro no arroz. E uma série de outras dicas que a gente vai dando. Colocar a cebola na água com um pouco de açúcar, para tirar aquele gosto forte da cebola. E assim por diante. São dicas que a gente vai dando durante os nossos programas, para facilitar o dia a dia da nossa telespectadora, do nosso telespectador. Estamos aqui, grelhando a última parte dos filés. Pode ser cortado em cubo, como pode ser cortado em tira também. Fica aí no gosto de quem está preparando. O importante, é como eu sempre digo, é fazer com amor, fazer com carinho, com dedicação. Que todo o prato fica bom no final. As pessoas têm perguntado para mim, têm falado para mim. Eu vejo o seu programa, então manda um abraço para mim. Manda um abraço lá no programa, quando você estiver falando. Então, logo logo aí, a gente vai começar também a estar mandando abraço para as pessoas que nos encontram na rua. E fala do nosso programa, fala do canal. Fala do canal 24. É como um canal, uma opção muito boa para nós da cidade de Itu. E mais sete cidades aonde o canal abrange, aonde o canal chega. Vamos desligar aqui o arroz, que já está pronto. O chá tapado. Agora aqui, nós vamos tirar esse, os filés. E vocês podem observar, ficou um suco, que é o suco da própria carne. A manteiga e o suco da própria carne. Esse suco na cor de caramelo aqui. Nós não vamos desprezar esse suco de jeito nenhum. Porque acabando de tirar esse suco, os filés, esse suco aqui vai para o nosso molho. Lembrando sempre que se for experimentar, é com uma outra, uma outra colher. Está uma delícia. Aliás, uma amiga também falou para mim assim. Por que você experimenta o arroz com uma outra colher? Não precisa. É uma pitada de sal, você vai experimentar o arroz. É sempre importante, quem está preparando a comida, estar experimentando. E a gastronomia diz o que? Experimente com uma outra colher, não aquela que você está mexendo. Bom, vamos aqui ligar o nosso fogo da frigideira. Voltar aqui o nosso, os nossos cubinhos da carne. Porque agora nós vamos fazer um processo aqui bastante interessante. Que é o processo, eu tenho aqui o conhaque. Alguns usam, alguns preferem usar whisky. Whisky aí, oito anos, né? Para esse tipo de prato, é interessante usar o de oito anos. Mas eu vou usar o conhaque, né? E o conhaque nós vamos colocar aqui. E vamos fazer o famoso flambado. Flambado que é o que? É a carne pegando fogo, né? Que é justamente o conhaque. Então o conhaque está agora na carne e a carne está sendo flambada. É um critério utilizado na cozinha internacional de se flambar a carne. Pode-se flambar frutas desde que seja com uma bebida. Tem que ser uma bebida alcoólica por causa do álcool. E uma bebida que tenha também um teor alcoólico alto. Não adianta o teor alcoólico ser baixo, porque aí não vai dar para flambar. Esse flambar aqui vai até o momento em que o álcool evapora. Quando o álcool evaporar, significa o que? Significa que a carne já está pronta. Já está nesse preparo aqui do flambado. Mesmo assim, eu posso colocar aqui já no molho. Já no molho. Veja que praticamente já apagou o fogo. Eu vou colocar no molho. Vou trazer esta panela para frente. Porque agora nós vamos trabalhar aqui. Vamos mexer porque já estamos praticamente indo para o final do nosso prato aqui. Se vocês observarem a carne e observem o molho, o molho dessa carne. Reparem no molho grosso dessa carne. E aqui ainda, ainda nós vamos acrescentar. Nós vamos acrescentar agora o creme de leite. Vamos acrescentar o creme de leite. Vamos mexer mais um pouco. E aí fica a critério também de quem está fazendo o prato. Tem gente que gosta mais claro. Outros gostam mais escuro. Outros gostam mais avermelhado. E aí fica no gosto, no gosto de cada um. Eu procurei utilizar todos os molhos que soltou a carne. Procurei usar a massa de tomate, que normalmente as pessoas não colocam no estrogonofe. Essa aqui é uma receita da minha mulher. Aliás, estou mandando um beijo para a Vânia. Beijão, Vânia. Muito obrigado por tudo e por me ensinar também a cozinhar. Essa receita aqui é o estrogonofe de carne da Vânia. Vamos lá. Delicioso. E aqui a gente agora vai deixar no fogo baixo para ele dar uma... E vamos tampar a panela, tá? Vamos ao nosso break comercial e voltamos já já para finalizar o nosso prato. Fica aí, fica tomando conta da nossa panela e eu volto já já. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Só por hoje! Funciona! Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Reduzir o consumo de sal, controlar o peso, se exercitar e consultar regularmente o médico podem tirar você de uma triste estatística brasileira. A hipertensão é a principal causa de derrames e doenças do coração, que matam duas vezes mais que o câncer, três vezes mais que acidentes e seis vezes mais que infecções, incluindo a AIDS. Quem tem bom coração, combate a hipertensão. Acesse EuSou12x8 e aprenda a viver mais! Bom, como eu não gosto de bagunça, voltando do nosso comercial, então eu vou dar uma limpada geral aqui na nossa bancada. Desde o primeiro programa, eu sempre falei que eu, quando cozinho, eu procuro estar sempre com a bancada livre, né? A bancada, porque fica mais fácil também de trabalhar. E por último aqui, nós vamos agora colocar o cogumelo. O cogumelo, ele já é cozido, né? É aquele cogumelo em conserva que vocês acham em qualquer lugar, né? Ele já é fatiado, já está cozido. Então, na verdade, só acrescentar para dar aquele visual bonito no prato, né? Mas ele já está praticamente pronto. Então nós vamos colocar aqui só para esquentá-lo. Vamos fechar aqui a nossa panela. Eu vou montar agora o nosso prato. Vamos pegar aqui o arroz. O arroz também. Tem gente que gosta de arrumar o arroz numa cumbuquinha e depois virar, ele fica muito bem montadinho, ou colocar no prato de comprido, ou espalhar no prato. Fica também a gosto de quem está fazendo. E aqui o nosso estrogonofe. Estrogonofe. Vamos colocar aqui. Finalizar com a batata palha. Finalizar com a batata palha e apresentar para vocês o nosso prato de hoje, que foi um estrogonofe de carne e filé mignon com arroz e batata palha. Espero que vocês tenham gostado. A ideia foi trazer uma comida que todo mundo faz, mas às vezes fica a dúvida como é que é isso, como é que é aquilo, posso colocar isso. Na cozinha pode se colocar qualquer coisa, desde que você experimente antes. A combinação dos temperos, a combinação dos ingredientes, porque às vezes pode misturar aí um ingrediente que não combina com o outro. E vai dar uma acidez no prato, na finalização do prato, ou vai deixar o prato sem o gosto adequado. Então pode, na culinária pode tudo, desde que se experimente antes para verificar se há a combinação. Eu queria agradecer muito a vocês no programa de hoje e contar com vocês no próximo programa. A ideia é fazer alguma coisa com frango. Vamos ver aí o que nós vamos pensar. Agradeço demais. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês e esteja conosco no próximo programa. ITU TV, canal 24 da NET. Tchau.